O desfile com estampas exclusivas da Casa Totonha Azevedo, os looks infantis cheios de estilo da Loja Maria Joaquim, os pijamas da Laço de Fitas, as semijóias da Belas e as novas tendências em óculos marcaram a coleção Primavera-Verão. O evento fashion foi beneficente em prol da Coacesse e das socorristas. É o oitavo ano que a Belas participa, é um desfile beneficente. Antes era para uma entidade, agora são duas, atendem duas casas com crianças abandonadas, crianças com risco, então essa verba é toda para esse fim. Essa parceria com o Totonha não é uma parceria nova. É a quarta vez que nós estamos juntos e eu vou confessar, é um prazer enorme trabalhar com ele. É a terceira vez que eu estou com a Fabiana da Belas também, que é uma pessoa super legal. E é uma parceria que deu certo, a gente se entende bem. E até agora tem sido sucesso, eu espero mais um, seja sucesso também. Hoje nós temos algumas histórias especiais na passarela dessa noite. Além da gente trazer as marcas garimpadas da nossa loja, as marcas que a gente representa, a Letage, a Agilitar, a LIT, a Caralorbex, a gente fez uma coleção especial de festas, para apresentar agora à noite. E uma coleção em parceria com a Fernanda Greco, da Digreco. Uma coleção de 20 vestidos, em que as 10 primeiras vendas, a renda vai ser toda revertida para a entidade. É uma coleção cápsula com estampas exclusivas, são 21 estampas exclusivas que vão ser desfiladas hoje na passarela. Nós fizemos os vestidos, as estampas, uma série exclusiva, uma série única, que serão vendidos e a renda dessa venda desses vestidos, integralmente vai para a instituição. Então eu acho que é uma causa nobre e que alia a moda, alia a cidade com essa causa, que é muito bacana. Esse ano temos um trabalho novo para nós, como entidade. Nós trabalhamos ligados à Prefeitura, também ao Poder Judiciário, porque nós recolhemos crianças que estão passando por alguns problemas com a família, temporariamente, então essas crianças vão para os lares que nós mantemos. A Prefeitura, ela paga toda a parte do RH, paga o aluguel, e nós precisamos de eventos, de trabalhos, da ajuda da comunidade para manter o restante. Porque essas crianças frequentam a escola, precisam passear, precisam ir ao cinema, ter uma vida normal. Então é para isso que a gente fez esse evento, para poder angariar fundos para esse trabalho. Música 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 Música